Eu era secretário da União dos Estudantes Secundários do Espírito Santo quando o golpe chegou. O golpe chegou, eu tinha 16 anos e sobrou eu e o presidente, todos os demais diretores resolveram desertar e nós não podíamos funcionar só com duas pessoas e fomos fazer um congresso estudantil, o que já estava proibido. Como eu era da Juventude Estudantil Católica, utilizei as relações da Juventude Estudantil Católica, percorri todo o Estado do Espírito Santo e fizemos, em setembro de 64, esse congresso na qual foi eleito um... no Colégio do Carmo, ali no centro da cidade, foi eleito uma nova diretoria. E nesse Colégio do Carmo eu fiz um discurso que foi gravado pelos agentes que estavam lá, agentes daquela forma de usar terra escura e tudo mais, onde eu disse que o Brasil estava debaixo das botinas dos militares. Eu estou citando isso porque isso vai levar ao meu registro e monitoramento por conta dos órgãos de informação e repressão ali. Nessa época também nós tínhamos um jornal e esse jornal era encartado quinzenalmente num dos principais jornais daqui, que era o jornal O Diário. Então nós fazíamos um jornal estudantil, eu era o redator-chefe, e era encartado quinzenalmente. Aos sábados eu falava na rádio Caxaba, aquela rádio que o padre Valdir se referiu. Todo sábado tinha um programa chamado Mundo Estudantil, tinha o locutor e tinha o analista que fazia, dava o recado e esse analista era eu. Bom, então o jornal, a rádio, esse congresso estava incomodando. Paralelo a isso, eu continuava me dedicando à juventude estudantil católica. Acabamos por fazer um encontro no Rio de Janeiro, nesse encontro nós visitamos o Cabancelmo, que estava preso no Alto da Boa Vista. Então conheci o Cabancelmo ali, e o Cabancelmo, ele tinha todas as regalias, ele não tinha sido tocado um fio de cabelo, ele ia ao dentista, isso tudo contado por ele, ele ia ao dentista apenas como guarda, a porta do xadrez dele ficava aberta e nós tivemos uma conversa, etc. e ali alguns de nós já saiu concluindo que aquele não poderia ser o líder que tanto atemorizou, tanto atemorizou os hierarcas das forças armadas e no entanto não mexeram no fio de cabelo dele enquanto Gregório Bezerra lá em Pernambuco tinha sofrido horrores. Então esse é um testemunho do meu conhecimento em relação ao Cabancelmo. Esses fatos que eu citei levam que um tio meu que era subcomandante do batalhão daqui me informa em discussão familiar, que eu já estou sendo monitorado, que vai ser uma questão de tempo se eu continuar aquelas atividades à minha prisão. Isso é levado então à ação católica e ela, coincidentemente, o Frei Ives, que era dirigente regional da GEC, vai entrar para o seminário e eles então me convidam para sair do Rio de Janeiro e assumir a direção regional da GEC. O que era direção regional? Era coordenar o Espírito Santo, a antiga Guanabara e o Estado do Rio. E eu vou nessa situação com uma afirmação clara do meu pai. Contrário ainda não terá um dinheiro sequer, vai ter que viver como puder lá. E aí eu caí no conto da ação católica, porque disse que eu tinha casa, isso e aquilo outro, eu cheguei lá e não tinha nada. Eu fui para o colégio Pinto II, colégio internato, lá em São Cristóvão, e a casa que existia na ação católica era a ação católica nacional, e a ação católica nacional não quis abrir uma exceção de ter um dirigente regional. Então, durante um bom tempo, durante seis meses, eu vivi de casa em casa de companheiros da ação católica, até que eu consegui um primeiro freelancer que foi processamento de dados manual do Instituto Brasileiro de Reforma Agrária. Mas a vida estudantil continuou, eu me tornei primeiro vice-presidente da Associação Metropolitana dos Estudantes do Rio de Janeiro e depois presidente. Presidente por quê? Porque prenderam duas vezes o presidente e ele julgou conveniente se afastar e eu, então, assumi a presidência. Não durou muito, eu sofri a minha primeira detenção. da GEC, da ANES, eu passo a um nível de engajamento maior entrando para a ação popular. A ANES era uma entidade ilegal do ponto de vista das leis da ditadura, vivia... Por fazermos partidão, a gente poderia responder a processo e a ser detido, como eu falei, eu fui uma vez, e fizemos o que... começamos, aliás, antes dos universitários. Fizemos o Congresso da ANES para substituir a minha diretoria num sítio em Petrópolis, ninguém caiu, e depois fizemos o Congresso de Rua, no MEA. E no Congresso de Rua, aquele movimento, junta, para, polícia, cerca, faz, acontece, o tempo está passando e eu tinha que tomar alguma decisão e... Vamos lá, subi no muro e só consegui falar, está aberto o Congresso da ANES, que tem por finalidade o ensino livre e gratuito, é contra a ditadura, abaixa o imperialismo e um agente da polícia puxou o revólver e eu só tive tempo de pular por cima dele. Os dois estudantes que me davam cobertura de segurança seguraram um pouco a onda para que eu corresse. Mas eu corria bem, eu era um atleta de corrida, consegui deixar até um dos seguranças para trás, ficou só eu e o outro segurança. Bom, então o cerco vai aumentando, mas a gente tem que sobreviver e eu entrei para ser trabalhador do Serviço Social da Indústria, isso em 1966. Em 1967, através da AP, eu recebo como incumbência preparar clandestinamente o Congresso da UBS, União Brasileira de Estudantes Secundários, que estava fechado. Então, parece que a minha missão começou no movimento estudantil, assim, reabrir a UBS, reabrir a AMES, reabrir a UBS. Isso posto, já vivia um problema de correspondência com familiares. As minhas correspondências estavam sendo abertas aqui no Espírito Santo. Passei, então, a escrever para a vizinha e telefone e correio, a gente começou a ter dificuldade. Bom, resolvi fazer vestibular em Vitória, embora trabalhasse no Rio, resolvi fazer vestibular em Vitória, e fiz vestibular para a Faculdade Federal de Direito, em frente ali ao Palácio Guanabara. Isso em 1967. Cursei em 1967, 1968 já não. 1968 já não consegui, porque chegaram à minha procura lá e me informaram que tinha pessoas lá me procurando na secretaria. Eu nunca mais retornei à faculdade, mas, bem mais tarde, vou conseguir recuperar esse um ano e meio de crédito. Continuando na militância, eu vou assumindo responsabilidade maior e me torno dirigente regional da AP. 1968, o ano do AI-5, né? O meu pai morre em 1968, com 52 anos de idade, eu tinha 20 e começo a ter dificuldade para visitar aqui. Toda vez que eu vinha, alguém informava, algum parente, algum vizinho informava da minha presença, e era sempre a questão de estar chegando ou estar saindo, e os agentes chegavam na casa da minha mãe. Dentro da família também, uma família extremamente conservadora, eu tive um parente que tentou convencer a minha mãe de que eu deveria conversar com a Polícia Federal, queria apenas conversar. Então, eu aceitei, ouvi no telefone, marquei o encontro ali no Pritz Bar, me descrevi, porque eu não me conhecia, exatamente o contrário do que eu sou. Na época, eu era louro, baixo, baixo, continuo baixo. Oi, Jussara, senta aqui, por favor. Tudo bem? Tudo bem, companheiro? Então, marquei o encontro no Pritz, me descrevi o contrário do que eu sou, e fui lá e exatamente tinha um pequeno aparato, provavelmente não para conversar, mas para me levar. Isso foi fazendo com que cada vez eu viesse menos ao Espírito Santo, embora a minha atividade política consistia em, nessa época já não mais estudante, mas organizar operários de camponeses para resistência à ditadura, e continuava Espírito Santo e Rio de Janeiro. Em 1968, a casa da minha mãe, que já era uma viúva com dois filhos menores, é invadida sem mandado nenhum e para revistar a casa. Minha mãe ainda conseguiu esconder, entre suas roupas, o livro Guerra de Guerrilhas, do Diego Evara, e meus irmãos não conseguiu pular o muro, avisar dois filhos, um juiz de direito, alguns com a Monogueira da Gama, e o outro, tenente-coronel do Exército, e os dois chegaram alguns minutos depois, houve quase um enfrentamento, para que os agentes da Polícia Federal se retirassem da casa de minha mãe. Bom, em 1968, não faço mais faculdade por conta disso. Em fevereiro de 1969, eu venho ao casamento da minha irmã. Apesar de saber que eu estava sendo procurado, minha mãe tinha perdido meu pai, e eu resolvi vir para dar uma força. Eu já estava com minha mãe no altar, quando a minha irmã iria entrar com outro irmão, e parentes vieram correndo dizer que a Polícia Federal estava chegando e cercando a polícia salesiana. Eu vivia já armado nessa ocasião, já estava pela luta armada. Pedi licença ao padre Cabral, que era o oficiante. Saí pelos foros da igreja e fui me esgueirando, esgueirando, até conseguir me livrar sem tiroteio nenhum. À noite, quando eu me aproximei da casa da minha mãe, um tio me pega, bota dentro do carro, bota lá no fundo, porque a casa já estava cercada, e a família já sabia que a casa estava cercada, e a rodoviária também. Então, sacrificam a lua de mel da minha irmã, e, em vez de ela ir pela lua de mel, ela e o meu cunhado são constrangidos a seguir viagem comigo. Uma viagem que durou para o Rio de Janeiro, mas durou para mais de 30 horas, porque fomos por vias secundárias para chegar lá, além também da minha irmã ter tido alguns momentos de nervosismo. Minha atividade política continua, eu formo, eu venho divergir da ação popular, lidero uma outra organização, chamada NMLL, Núcleo Marxista Leninista, e, a essa altura, estou me dedicando à formação política, escrevendo cadernos de formação, estou fazendo ações, por exemplo, fizemos algumas expropriações para montar um setor de comunicação, precisamos de miógrafos e tudo mais, um pouco mais profissional do que o que a companheira de manhã lembrou, miógrafo é álcool, não dava mais. Num dos treinamentos, autotreinamento, eu cometo um acidente e, em vez de perfurar o inimigo, perfurei e foi o meu joelho. Entrou de um lado, saiu do outro, eu vou para o Sousa Guiá e lá eu tenho a solidariedade de um médico. E por que eu estou contando isso? Porque, em um dado momento, eu olhei para ele e falei, você é capixaba? Ele falou, como é que você sabe? Porque eu não sabia, desfrutei, né? Aí, eu falei, como é que eu me livro dessa? Ele falou, você diz que foi bala 22, que é uma bala de caça. E, assim, eu consegui escapar dessa também, além do colégio salensiano. Aí, eles me procuram no trabalho, eu ainda trabalhava nessa época. O SESI, a Confederação Nacional da Indústria, eles tinham um restaurante que ligava os dois prédios. Eu estava no restaurante, era funcionário do SESI, quando alguém me avisa no refeitório de que estão à minha procura lá, descreve, obviamente, que a gente já vivia antenado e eu vou por cima, passo para o outro edifício e do edifício saio. E, de fato, era isso aí. Até o meu talão de cheque, eu pegar dinheiro do banco, que é onde estava a minha conta, o banco não dava e tinha, porque meu irmão foi tentar tirar para mim, tinha autorização, qualquer pessoa que chegar, avisar a repressão que eles iriam lá. Bom, daí, do núcleo vaxista-leninista, que eu dirigia, se juntamos com outras organizações, como o Polina, Comando de Libertação Nacional, e vai se formar a VAR, é nesse momento que eu conheço a Dilma. E tivemos, então, uma breve militância conjunta. Há uma sucessão de quedas, já estou falando em termos de 1969, né? As organizações de esquerda viviam divergindo muito mais do que conseguindo unidade. e aí eu vou narrar um fato interessante. A Polícia Federal foi a que mais no encalço ficou de mim e mais pertinho chegou. Mas eu era relativamente disciplinado. E, como eu saí do Espírito Santo para o Rio, pouquíssimas pessoas, pouquíssimas mesmo, sabia meu nome verdadeiro, esse tipo de coisa. Embora tenha caído naquele congresso de rua do Meia, o jornal Última Hora vai dar meu nome completo. E aí, o que que acontece? O que que a ditadura, a gente vive com risco de todos os lados? Eu vou encontrar um companheiro também da direção. Ele diz, olha, estamos com informação de que o teu grupo tem uma infiltração. Uma infiltração, alguém do outro lado está. Aí eu digo, eu conhecia meu grupo todo, um grupo pequeno, 20 pessoas. Aí ele declina o meu nome, Francisco Celso Calma Ferreira da Silva. Eu falei, sou eu. E agora, o quanto isso já teria corrido? De onde veio isso? Veio do grupo da ALN. Ou seja, a Polícia Federal chegou ao requinte de jogar esse tipo de coisa para... E eu vou confirmar isso quando eu caio prisioneiro. Não que não pudesse também existir, existia muito isso na esquerda, de pequenas intrigas, esse tipo de coisa. E eu vou cair prisioneiro sem isso estar resolvido. Por exemplo, foi um momento que eu não sei se a minha queda me salvou, e um julgamento... E ainda veio também que eu... Até hoje, pela militância, não é? Se alguém tinha dúvida, não ia ficar agora. Agora tenho certeza, não é? Bom, em 1969, há uma sucessão de quedas, de sequestros que fazem de vários companheiros, e... E aí eu vou cair por absoluta incompetência, absoluta incompetência. Eu estava com uma companheira também política, que era minha namorada, e, no aparelho nosso, na casa que ele vivia, eles guardavam a outra companheira que tinha vindo de Minas, com o pessoal da Dilma e tudo mais, e era uma companheira que eu tinha que protegê-la, porque era senhora de várias informações. Quando eu retorno de um encontro com a minha namorada e companheira, eu vi a nossa rua com vários agentes e... excesso de confiança, excesso de sei lá o quê, de... de heroísmo ridículo. Eu resolvi que deveríamos tentar, primeiro, salvar a companheira lá. Aí subimos, nos armamos e, quando descemos, fomos prisioneiros. A força deles era maior do que a nossa. Essa minha companheira política e namorada, ela tinha 16 anos. 16 anos, a outra tinha 19, né? E eu tinha 20 ou 21. Nós fomos pro... pro embrião do DOI-Códico, que é o Tabarão da Mesquita. Lá começamos um momento que tivemos nós três juntos e que deu pra estabelecer qual seria o eixo de... de defesa nossa, né? Quando estávamos juntos, eu transmiti de que... Eu transmiti que nós estávamos suspensos da nossa organização. Então, essa viria a ser a linha de defesa. Não sabíamos nada porque nós estávamos suspensos. E isso custou um copo do maior, do meu rosto, que pegou de leve. Quando ele percebeu, já mais ou menos meia hora que a gente estava conversando, quando ele percebeu que estava dando a linha, ele joga um copo. Bom, na PEF... Na PEF da Barão de Mesquita, embrião do DOI-Códico... É... E colocá-lo de cara numa ala que exigia uma ala das pessoas que iam morrer. E, de fato, no segundo dia, morreu um companheiro que estava do lado numa outra solitária. Acho que um marinheiro. Isso foi, estou falando de final de outubro e início de novembro de 1969. Bom, lá nesse lugar, eu fui muito interrogado por altas patentes e pelo pessoal da Polícia Federal. Eu escrevia, formulava, tinha tese e tudo mais, e uma das coisas que eu comecei foi perguntar sobre as divisões que estava tendo dentro da linha da ditadura. Então, eu perguntava sobre o general Burkert Lima. Então, isso começou a intrigar. E isso aí me deu uns dois dias em que eles vão trazendo pessoas, inclusive, general, para conversar, para ver o que... Mas, em paralelo, as minhas companheiras estão sofrendo bastante. Depois desses três dias em que eles declaram que, depois de ler, etc., etc., concluíram que era só nariz e cera, que eu não estava correspondendo a nada. E aí fizeram uma pequena simulação de fuzilamento e aí fomos para a PE da Vila Militar. Bom, depois eu descrevo sumariamente tortura e nome dos torturadores. A companheira que tinha 16 anos, mesmo assim, ele sabendo que tinha 16 anos, ela ficou quase 30 dias prisioneira e também sob tortura. E ela vai retornar aos 17 anos, novamente, eles aprendem por conta de uma tentativa de fuga que meu grupo faz. Então, quando você é preso e depois você é solto, qualquer coisa que alguém faça, você é puxado. Algumas vezes, outras você já é eliminado. Novembro de 69, cai Espinosa, Maria Oscilador e Chaiochá, comando da Vaca ao Mar. Maria Osciladora vem a suicidar em Berlim, por conta de não ter... da ditadura, dos agentes da ditadura, ter continuado na mente dela. Ela não conseguiu sobreviver por muito tempo e fez opção pelo suicídio. Inicialmente, além de tortura, eles colocaram uma sala nua, onde todo mundo era estimulado, todo mundo, eles lá, a passar a sala para ver. Ela era uma das mulheres mais bonitas. A companheira... Jael Charles morre ouvindo os gritos dele. Os gritos de um companheiro, sim, heróico, que não dizia absolutamente nada, nem para negociar, ele repetia a mesma frase, até que o mataram. Um dos últimos chutes e das últimas coronhadas foi o capitão Celso Lauria. Isso contado em pros e versos pelos soldados que assistiram e depois nos falaram. Eu fui para a Solitária, na Péia da Vila Militar, e num dado momento de manhã eles faziam uma chamada de nome, e aí eu ouço que eu tenho do lado um parente, Carlos Augusto Calmon Nogueira da Gama. Ele era vice-presidente da Frente de Mobilização daquela Frente do Brizola. Popular, é isso mesmo. É um advogado também brilhante. E aí, no momento que ele descobre que a gente, né, nós já éramos quase 19 da Valmar, ele descobre que a gente tem um código de comunicação, ele pede para informar a um coronel, ele pede a mim para informar a um coronel porque ele acha que estava jurado de morte. A gente consegue informar, mas isso vai me custar mais adiante novas torturas. Vivia nessa solitária, na solitária de 1,50 por 1 metro. A pessoa baixa, como eu, ainda conseguia, uma pessoa alta, aquilo era um verdadeiro martírio. Além de tudo que a gente passava à noite, tinha uma verdadeira orgia, carros chegando, eles falavam alto, não sei o quê. E eram quatro solitárias. Na última solitária ficavam os presos comuns que iam morrer. Aí, noite sim, noite não, eles tiravam aquele preso. E, no outro dia, a gente ficava sabendo, depois de alguns dias, algum guarda comentava, como era ultrajantemente comentado, virou presunto, saía no jornal o dia. E um desses que foi assassinado dessa forma, eu cheguei a ver em vida que era um cabo, um cabo desertor do exército, cortando um pedaço do pé e, por conta disso, eles assassinaram dessa forma. Então, o exército, já nessa ocasião, junto com a polícia civil e outros, constituiu o Esquadrão da Morte no Rio de Janeiro, da qual sou testemunha. Na Pedra Militar, a gente faz um plano de fuga, e esse plano de fuga é descoberto. E os presos prisioneiros e mais esse plano de fuga, nós tínhamos os recrutas, os recrutas junto conosco. Então, descobriram assim, um recruta falou demais, e aí começou novamente o processo de tortura, e um dos guardas, que tinha acabado de levar choque elétrico, passa por nós e fala, grita, mas o choque não está funcionando. E o nosso companheiro aqui foi, quando voltou, já voltou rindo. Então, a que ponto chega a situação de quem está nesse tipo de situação? Esse inquérito foi aberto no inquérito e depois foi abafado. Por quê? Porque seria a maior desmoralização da P.E. da Vila Militar. 30% do contingente de 150 estava conosco. E por isso esse inquérito, eles depois sumiram com esse inquérito. E por isso esse inquérito foi aberto. O contrário é que a minha família ficou sabendo, eu recebo a minha primeira visita da minha mãe, e falo da possibilidade de um primo, que era capitão, e que tinha servido junto com o tenente, que era o chefe da S2, da tortura, fazer uma visita para ver se diminuía a barra pesada. Aí foi a pior visita que eu recebi, porque esse primo, com mais meia dúzia de tenente, abriu a solitária, entrou e falou, você, seu pai morreu há pouco, a titia foi me pedir para vir aqui chorando, você é uma vergonha da família, mas já que entrou nisso, agora vai ter que aguentar. Aqui é na porrada mesmo, você é tido como rebelde, e eu já falei que não tem que te aliviar, não. Então, eu falei, olha, Celsinho, se você veio aqui para me prejudicar, eu acho que está bom parar por aí. E essa é a história de como a ditadura leva a esse tipo de conflito até familiar. O nome dele é meu primo, primeiro grau, Celso Calmon Nogueira da Gama Neto. Até dor de dente, até comida eles usavam para nos prejudicar. A comida era, se muito, 30 gramas de carne moída numa gordura, né, gordura sólida, e mesmo assim alguns companheiros queriam comer mais, e para isso eu tive que ameaçar um sargento que passou a dar pelo menos mais três bandejas aos companheiros que ficavam com a fome alucinante. Tive dor de dente e comecei a pedir para ser tratado. Não me atenderam, eu desferi palavrões para tudo quanto é lado. Consequência disso, eu estava uma semana, estava no xadrez coletivo, e voltei para a solitária. Fui obrigado a ficar noivo para poder receber visita dessa companheira, que já não tinha mais noivado naquela época, era aquela coisa de compromisso, etc., para ela poder acompanhar a minha mãe, que vinha do Espírito Santo. O grupo de 19 da VAR fica em 5, nós saímos de lá, vamos para o batalhão de transporte, aonde a gente assiste a Copa do Mundo pela transmissão dos guardinhas. Um dado momento me levam para o Hospital Central do Exército, e lá eu encontro mais alguns companheiros, que eu faço questão de dizer. Encontrei o faiol com um tiro nas costas, e o massagista fazia massagem, estava fazendo massagem para recuperá-lo, para voltar para a tortura lá na Barão de Mesquita. E fazia sem olhos, sem talco, sem nada, e eu o ameacei, e a partir daí ele voltou a fazer isso, e eu não sei se foi bom ou não, eu sei que apressou os movimentos do faiol e ele voltou para a tortura. Tinha um outro companheiro que era diabético, tinha ido para lá para tomar insulina, e eles usavam esse tipo de coisa, não dando a insulina de manhã, até quase o companheiro passar mal e novamente ele tinha que fazer a larida e tudo mais. Encontrei um filho de um general que tinha sido colocado pelo pai lá, como doido. Ela ficava no xadrez em frente, tomando não um tipo de choque, mas outros tipos de choque. Eu saio do hospital e, em seguida, me liberto para voltar, para vir para casa da minha mãe, aqui em Vitória, para ser tratado e depois voltar. Aí aqui eu fico sob vigilância, com o capitão médico me visitando semanalmente, e ainda os agentes do DOI-Cord, os mesmos que me prenderam, vindo aqui para fazer o terrorismo, de que... Estou sabendo disso, estou sabendo daquilo outro, etc., etc. A vida profissional, depois que eu fui libertado, você tinha que ter atestado de bons antecedentes. Isso era uma obrigação que a ditadura impôs a todas as empresas. Aí o meu atestado saía em curso na Segurança Nacional, respondendo, eu estava em curso em quatro IPMs. Então, ninguém dava emprego. Para dar emprego, eu abandonei o que eu desejava, acabei me tornando um especialista em tecnologia da informação, estava chegando ali para poder sobreviver. Aonde descobriram que eu estava, não entregava esse atestado, entregava o protocolo, ficava, aí eu sendo demitido, demitido, demitido. Assim foi minha vida profissional toda. Ou eles descobriam, ou eu fazia algum movimento político, como por exemplo, eu contava no Proderre, terei uma greve em 1977. Cansado disso, em 1984 eu monto uma empresa, uma empresa que começa a participar de concorrência e a ganhar concorrência. e aí o Gabinete de Segurança da Petrobras, que era um dos nossos clientes, começa a criar obstáculo à participação da minha empresa. E como é que isso parou? Parou em 1988, porque a filha desse general tinha trabalhado comigo e constrangeu o pai no sentido que se ele continuasse a fazer esse tipo de perseguição. E isso durou até 1988, quando a ditadura já, teoricamente, não existia mais, mas o aparelho de informação ainda existia. Eu vou encerrar para ser obediente ao meu tosse companheiro aqui, ao animal. Muito obrigado, Francisco, e mais obrigado ainda pela compreensão. Geralmente quem dirige uma mesa tem que arcar com o ônus, de manter a disciplina, manter a honra e ser... Tem um papel antipático, muitas vezes. Não só com a pessoa que está aqui ao lado falando, mas, principalmente, com o público também. É que nós temos um café já pronto ali e é uma posição mais ou menos rígida do hotel, porque, se nós não sairmos agora, nós vamos interferir no evento que está ocorrendo aqui ao lado. Então, em respeito às pessoas que estão no evento ao lado, nós vamos sair agora com um intervalo de no máximo 15 minutos. Eu só quero um minuto para um negócio que eu pulei, e eu sei que faz parte, inclusive, do registro formal, que é a questão da tortura. E eu vou ler o que eu declarei para você, Paulo Gerardo. A tortura minha física consistiu de choques elétricos, conoiadas, cacetadas, isolamento, solitário e fome. A tortura psicológica foi um fuzilamento simulado, ameaça de estrupe a minha mulher e ameaça de colocar minha mãe nua na minha frente. A tortura emocional e moral, que eu chamo, é ter que ver constantemente os companheiros sendo torturados ou mortos. E os meus algozes. Soldado profissional Marcolino, Cabo Gilberto e Povorelli, Sargentos Wallace, Rangel e Magesse, Tenente Ailton Joaquim Jorge, Capitão Guimarães e Capitão Cel...